Meio dia em ponto, meio dia em ponto, não é usual a gente começar aqui, porque eu sempre começo uns minutinhos atrasada, mas hoje eu não tô no consultório, hoje eu tô nem em Brasília, na verdade, eu tô em São Paulo, porque eu vim pro CIOSP e resolvi dar uma paradinha lá no congresso, pra poder vir aqui e fazer nosso compromisso, né, que é a nossa live de quinta-feira, um tema que eu tenho certeza que muita gente vai entrar, porque é um tema, é uma coisa um pouco chata, que acontece com todos os dentistas que eu conheço, e quando não acontece com os dentistas que eu, assim, isso não acontecer é porque o dentista não faz. Que tema é esse da live de hoje? O tema da live de hoje é aquele clareamento que você fez, e que não deu o resultado que você esperava, ou que não deu o resultado que o paciente esperava. Então é o paciente, é, fazer, usar lá o protocolo certinho, com bons produtos que você indicou pra ele, só que ele não tem, ou não tem clareamento nenhum, ou tem muito pouco clareamento, ou tem aquela sensação de clareamento imediato e acha que voltou, é, acha que teve uma recidiva, né, um reescurecimento dos dentes. Todo mundo já passou por essa situação. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero mostrar pra vocês minhas compras de ontem, as compras que eu fiz lá no CIOSP ontem. É, o que que eu acho bom de feira de congresso? Não é a preço, porque se vocês repararem, sempre, é, depois a gente vai ver na Dental Kramer, depois a gente vai ver nas propagandas até das, dos folhetos que a gente recebe no consultório, vem assim, estamos mantendo a promoção do CIOSP, estamos mantendo o mesmo preço do CIOSP. E, então, não é por causa do preço, porque o preço você pode comprar depois, né, por isso que eu nunca tinha vindo, porque as palestras aqui do CIOSP não são, em sua maioria, não são palestras, é, muito aprofundadas, não são palestras de profissionais, é, muito gabaritados, são profissionais, é, enfim. Então, não é, por exemplo, eu não fiz nenhum curso dessa vez, eu vim só pra feira. Mas, o que que eu, ah, encontrei uns alunos ontem, encontrei uns alunos que eu dei aula na Unip, uns que eu encontro falam comigo e, às vezes, eram mais quietinhos na sala de aula, e eu não sei de onde que eu conheço, mas eu sei, eu falo, você já foi meu aluno, né? Aí falo, já, já fui. E, e, então, eu encontrei ontem muita gente. É, então, eu quero mostrar pra vocês as compras que eu fiz ontem, porque a grande vantagem de você vir num congresso assim, onde muitos produtos são lançados, é você ter a oportunidade de pegar nos produtos de ver, quando você vai comprar um produto pela primeira vez, você pode pegar, ver, testar, se for o caso, antes de você comprar. Porque, se eu falar pra vocês assim, gente, eu adoro a resina de tal marca. E aí, vocês vão no, 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 é, compram, né? Falam, pode comprar. Aí, vocês vão pedir na Dental, vão pedir, por exemplo, na Dental Kramer. É pela internet. Então, só, vocês só vão ter oportunidade de trabalhar com aquela resina quando ela chegar no consultório de vocês e vocês já pagaram por ela. Depois que abriu, não tem mais jeito. Outra coisa também que eu comprei, se eu falar assim, a melhor coisa que eu comprei nesse congresso, afastadores. Afastadores que eu não vi pra vender em lugar nenhum e são afastadores maravilhosos. Eu tenho certeza que vai, olha, isso vai revolucionar a minha prática clínica, porque vai facilitar muito a minha vida e a vida do paciente, porque são afastadores mais confortáveis e que expandem, né, muito mais. Então, eu vou mostrar isso pra vocês. Vocês vão gostar de ver também. Aí, vocês vão falar, ah, professora, é muito caro. Tem a réplica. Depois a gente conversa. Então, é isso. Vou começar a mostrar aqui. Gente, gente, ontem eu sentei num microscópio pra vocês. É, o microscópio, eu tenho lupa, né? Eu tenho aquela lupa. Vou até mostrar pra vocês. Não, não tem como. A lupa tá longe. É, eu ia mostrar pra vocês. Eu tenho aquela lupa que vocês veem, né, quando é vídeo do consultório. Aquela lupa aumenta quase tão bem quanto um microscópio e tudo. Por isso, quando eu fui comprar, eu nunca tinha visto um microscópio. Eu só tinha, nem a lupa, na verdade. Eu comprei a minha lupa, o total, a lupa com fotóforo, ficou 10 mil reais. Então, eu fiz um investimento de 10 mil sem nunca ter visto. Só pra vocês verem como é bom o congresso pra você testar, né? E aí, é, ontem eu vi um microscópio e eu vi, gente. Eu me senti, quando eu vi, quando eu sentei lá no microscópio pra ver o dente que tinha lá, era um conduto, um dente com os condutos lá. A gente se sente assim, fala assim, meu Deus, eu faço tratamento, poderia estar enxergando muito melhor. Esse microscópio lá, vem dessa marca, esqueci a marca, tava com panfleto aqui, era um chinês. Primeiro, quando eu cheguei no estande, tinha um chinês lá e ele não falava português, aí eu, só inglês, e do jeito dele. Aí eu, eu não sou muito boa de inglês, aí eu falei pra ele, eu falei, vem cá, cadê o, cadê o que fala português? Cadê o brasileiro? Aí ele riu, falou assim, não tem. Então, eles estavam com um estande que não tinha ninguém que falasse português, eles falavam inglês mal, os chineses lá, e eles estavam vendendo esse microscópio, que eu perguntei quanto era, ele falou assim, 25 mil dólares nos Estados Unidos. Eu falei, tá, mas e no Brasil? Ele falou, no Brasil não tem preço. Eu pensei, então, pra que que tá, por que que você tá aqui, né? Me deu vontade de perguntar. Aí eu, ele falou assim, não tem preço, porque não está liberado ainda pela vigilância, uma coisa assim. Mas ia ser liberado, e quando fosse liberado, ia começar a ser vendido. Aí eu pensei, eu falei assim, ainda bem, porque eu jamais teria dinheiro, isso daria 250 mil reais, ou 200 mil reais, né? Eu jamais faria um investimento desse, não posso fazer um investimento desse, mas a vontade que dá, na hora que você senta no microscópio e olha, a vontade que dá é você vender seu carro, sua casa, vender tudo pra poder comprar, porque é muito bom. Bom, então, mas aí a gente compra, o que dá pra gente comprar, né, gente? Não comprei o microscópio, mas comprei esse afastador. Sabe aqueles afastadores da FGM que vocês usam? Sem falar mal, lógico, né? Um afastador, inclusive é um afastador que eu usei até hoje, eu tenho 10 anos de formato, tem 10 anos que eu uso aqueles afastadores. Mas não existia desse, provável, e agora, tá, não existia desse, eu encontrei desse aqui agora. Eu não vou colocar na minha boca, primeiro que eu tô de batom, depois que, né, não é elegante, né, gente? E essa aula vai pro YouTube, eu quero que seja, fique elegante. Mas, o que que acontece? Quando a gente coloca o afastador da FGM, e outros, aquele, porque eu gosto da FGM melhor do que o Spandex, do que aqueles que só tem a abinha aqui, quando ele tem só essa aba aqui, ele afasta aqui, mas não afasta a língua. Então, o paciente pode, se você tá fazendo algum preparo, alguma coisa, ele pode ficar colocando a língua aqui. Ah, professora, mas o paciente não faz isso. Faz. Vocês sabem o que faz, né? Às vezes até é involuntariamente. Então, qual a vantagem? Então, tá, então segura a língua da FGM, só que ele não afasta a bochecha. Esse afastador, ele tem essa partezinha aqui, ó, que ele afasta a bochecha do paciente. Então, se você quiser fazer uma classe 5, por exemplo, de um molar, vocês sabem o tanto que é difícil fazer classe 5 de molar. Se você quiser fazer uma classe 5 de um molar, inferior, superior, o acesso melhora muito. Outra coisa também, pra você fazer um exame clínico, pra você fazer um bom exame clínico, você coloca esse afastador e você vai ver todas as secas de uma vez só, pra não ter que ficar secando dente por dente. Seca de uma vez só e aí você vai ver todas as superfícies do dente, sabe? Olha, gente, isso aqui modifica muito, facilita muito a nossa vida. Muito. E é mais confortável porque os pacientes reclamam também que o afastador... Tá, tudo bem. Esse afastador, ele é muito molinho, por isso que ele é mais confortável, é bem molinho. Eu paguei 259, eu acho, em um afastador desse. É caro? É caro, tanto que eu só comprei um. Professores, vai usar o mesmo na boca de um paciente e do outro? Não. Como é que eu vou... Ele é autoclavável, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou usar pra procedimentos mais simples. Eu vou usar os que eu já tenho no consultório que, como eu disse pra vocês, são bons afastadores, eu continuo indicando, né? Mas, inclusive, Maristela, da FGM, eu continuo indicando o afastador, mas, eu acho que tem que ter esse pra poder ajudar nessas situações que eu falei pra vocês. Por exemplo, uma classe 5, vestibular de um molar. Ou um exame clínico, como eu falei. E eu vou... Na hora que eu vou começar a usar no consultório, eu vou encontrar outras vantagens, né? Então, isso aqui eu comprei. Agora, tem a réplica que custa R$80, que é igualzinho, só que ele é de um plástico duro. Ele não dobra, então não deve ser tão confortável pro paciente. E aqui, nessas abinhas aqui, ele é mais curto, então ele não segura tão bem o lábio. Mas, vale muito a pena. Como não é baratinho, R$80 também é dinheiro. Aí eu resolvi comprar esse aqui pra poder testar, né? E depois eu vou testar a réplica também, pra ver se vale a pena um ou outro. Então, isso aqui tá bom. Agora, um outro afastador, como eu disse pra vocês, pra mim, a grande vantagem de ter ido no Ciosp é conhecer os produtos que a gente, né, não tem oportunidade, é esse afastador aqui, ó. Ele é francês, chama Office. sabe quando você vai fazer um preparo de coroa num molar inferior que o paciente fica colocando a língua e você pode, fica com muita dificuldade de enxergar e a possibilidade do paciente vir com a língua na broca e aí fazer um machucado considerável na língua do paciente? Vou contar pra vocês uma história. A mãe do Flávio, Flávio é meu amigo, casado com a minha ex-dupla, com a minha dupla de faculdade, com a Gabi, que eu sempre sacaneio ela aqui, né, que ela era pão dura, achava, não comprava material, essas coisas. Ele é, eles são meus padrinhos de casamento, ele é padrinho do meu filho, então, é, imagino o tanto que eu gosto dele com o tanto carinho que eu atendi a mãe dele que foi lá no consultório, o nome dela é Marta. Aí eu tava fazendo exatamente o preparo, nem era um molar não, tava fazendo o preparo acho que do 35, acho que era 35 e 36, com uma broca, 41 e 37, tem que ser uma tronco cônica, 41 e 37 não, 21 e 35, aquela mais fininha, tem que ser uma tronco cônica, como é que você vai preparar a coroa se não for uma tronco cônica? E aí, eu tô ali preparando, tô preparando, e ela muito inquieta com a língua, isso não é uma coisa, isso não é porque o paciente não tá colaborando, isso é porque o paciente tem muita dificuldade mesmo, né, e aí, eu tava ali fazendo o preparo, ela encostou a língua na broca, uma broca nova, porque eu sempre uso broca nova, de granulação grossa, que corta muito, e aí, ela, eu fiz um machucado tão grande na língua dela, tão grande, que eu tive que suturar, vocês acreditam nisso? Então, desde então, eu procuro um afastador que segure a língua lateralmente, e eu nunca tinha encontrado, e agora eu encontrei esse, que, ele é assim, ó, eu vou abrir pra vocês verem, o paciente, ele vai morder de um lado, né, ele é bem molinho, assim, então, aqui ele morde, aqui ele morde, aqui, não, como é que é, eu ainda não aprendi usar direito não, gente, mas eu vou ver na boca, eu só sei que tem uma parte aqui que segura a língua, eu vi o vídeo lá, segura a língua, então, se tá segurando a língua, aí o paciente, você tem acesso a essa região lingual dos molares, sem risco do paciente, sem ter que auxiliar ficar empurrando com o espelho ali, que isso machuca também, ou pior ainda, empurrando o assoalho da língua, a parte posterior, a parte, o debaixo da língua, gente, debaixo da língua ali, com, que a mucosa é bem fininha, e ela com uma bomba vácuo ali, quando tira, tá tudo machucado, e às vezes depois vai dar afta no paciente, eu não existia, nunca vi, nunca tinha visto, agora eu vi isso aqui, ó, agora que eu tô pegando, só tô achando que ele é muito molinho, aí eu tô com dúvida se ele vai conseguir realmente afastar, mas tomara que sim, porque também não foi barato, foi, no mesmo preço do outro, uns 250 também, só que, foi, é, vem três, vem três, aí aqui tem, o, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, acho que dá pra ver bem, ó, como é que fica, olha lá, sumiu a língua, tão vendo? E aí você pode trabalhar tranquilo, olha aqui, lingual, né, e eu vou fazer num paciente que é dentista, que é protesista, eu lembrei dele na hora, paciente que eu, vou fazer uma reabilitação inferior de todos os dentes, porque ele tem corose, tudo a gente vai trocar, ele já fez a superior comigo, segundo ele, foi juntar dinheiro pra fazer a inferior, aí agora, tá fazendo a parte inferior, e ele é protesista, dentista, e com muita experiência, que ele é mais velho, mais tempo de formado do que eu, então, eu não quero machucar esse paciente de jeito nenhum, e dizem que quando o paciente é CRO positivo, né, é batata, a gente, acontecer alguma coisa, geralmente sempre acontece, então, melhor ainda aqui, pra mim. Outra coisa que eu comprei, foi esse carbono aqui, que é um carbono de 200 micro, eu ia comprar de 100 micro, minha amiga me convenceu comprar de 200 micro, que é um carbono mais grosso, pra gente iniciar o ajuste oclusal, eu sempre usei só a cofilme, tanto pra iniciar, quanto pra finalizar, fazer o ajuste oclusal inteiro, só com a cofilme, e aí eu testei, eu vou testar, começar o ajuste com um papel mais grosso, porque, teoricamente, é melhor, é o indicado, é o recomendado, e eu quero ver se é verdade mesmo, então, comprei esse carbono. Outra coisa que eu comprei também, foi espelho de primeiro plano, vocês sabem o que é isso? Quando a gente tem um espelho que tem vidro em cima, o vidro, ele ocupa um espaço e a imagem fica mais longe, não fica tão boa a imagem, e quando o espelho é assim, ó, de primeiro plano, aqui na imagem, vocês não vão conseguir ver a diferença, ele é um espelho que, ele é um espelho que dá pra gente ver muito melhor, né, uma imagem muito melhor, isso é investimento na nossa, na, enxerga, eu cada vez mais, eu vejo que é muito importante a gente enxergar, então, é lupa, é afastador, é espelho, né, porque os erros que eu vejo em odontologia, é porque o paciente, o dentista não viu o término direito, ele não viu que tinha um gap na hora de cimentar, e aí ele, ou na hora de colocar o fio afastador, ele não viu que o fio não desceu em determinada região, vai ficar em cima da moldagem, né, e aí, lógico, a porcelana vai vir com defeito bem ali, e ele não vai ver de novo, e vai cimentar, então, a gente tem cada vez mais que procurar enxergar, tudo que puder facilitar, é bem-vindo, aí eu comprei também, grampo B4, o carbono, não lembro quanto foi não, mas é o mesmo preço do Acufilme, não é, não é, não é mais barato, nem mais caro, né, então é caro, porque Acufilme é caro, aí esse grampo aqui é o B4, é aquele grampo que vocês veem no isolamento absoluto, pra cimentação, pra preparo, que eu já falei pra vocês que ele não é necessário, não é obrigatório, mas que em algumas situações ele ajuda, então quando ajuda, é melhor, e eu não tinha esse grampo, que é um grampo específico pra isso, eu fazia com 212L e 212R, que é só a metade, tem o direito e tem o esquerdo, então eu fazia com ele, que também é um bom grampo, eu não achei, não tinha achado pra comprar, e aí eu achei esse aqui, deixa eu ver se eu quero mostrar mais alguma coisa, Ah, aí eu ganhei de brinde, né, os vendedores de dental sempre vendem pra gente, sempre dão uns brindezinhos, inclusive eu queria até saber se alguém já usou isso, isso é um segurador de algodão, você põe os roletinhos de algodão, põe ali pra você fazer o tratamento, quero ver se funciona mesmo, porque eu nunca, nunca trabalhei assim, isso gente, é o que eu tô dizendo pra vocês, isolamento absoluto, com lençol de borracha e tudo, nem sempre, quando a gente conseguir fazer um isolamento relativo excelente, não precisa fazer o absoluto, né, e é lógico que é mais fácil fazer só um relativo do que um absoluto, então, se eu conseguir com esses afastadores, com tudo isso aqui, fazer um isolamento relativo melhor, então, eu não vou fazer o absoluto, e tudo isso eu vou testar, né, ganha o pote dapen, quem não ganha o pote dapen, né, na hora de fazer, de comprar na dental, e aí gente, acabou minhas compras, essas compras foram feitas na Dental Aragão, e aí eu tenho uma outra compra que eu fiz, que foi na Shofu, vocês viram que é uma empresa parceira minha, né, a partir de agora, a Shofu é uma empresa antiga, centenária, mais de 100 anos, todo mundo conhece os polidores da Shofu, que são de excelente qualidade, é uma empresa japonesa, e aí, eu fiz até um vídeo ontem, mostrando o corante, né, é um dos poucos corantes que opacifica mesmo, se vocês procurarem um vídeo do Leonardo Muniz no YouTube, vocês vão ver lá, que ele, ele faz vários, é, ele usa vários corantes, e tem corante que não opacifica nada, corante não, gente, desculpa, não é corante, é opacificador, eu tenho uma, uma mania, ô, ô Bruna, a marca do afastador, eu não sei, viu, mas eu vou mandar mensagem pra ele, vou perguntar, esse aqui é Office, que é o, o, mas não é o assim, que eu achei mais maravilhoso, que eu achei mais maravilhoso foi esse, vende na Dental Aragão, e eu vou procurar lá, tá bom, pra te falar a marca, eu tenho, eu peguei o WhatsApp do vendedor, eu vou mandar pra ele perguntando qual a marca, e eu coloco aqui nos stories, hoje, depois da live, vocês vão ficar cheio de stories, tem várias coisas que eu tenho pra postar relativo à live, tá, inclusive todos esses produtos eu vou postar, então, como eu vinha falando da Shofu, é, ela vem com uma, tem o opacificador, que é maravilhoso, então, gente, quando vocês forem, um dica maravilhosa, quando vocês forem fazer um, núcleo metálico, em vez de vocês ficarem sofrendo pra poder fazer uma porcelana opaca, pra depois colocar o núcleo, colocar a porcelana, e ela ainda ficar cinza, diferente do outro, do outro dente, e depender do protético acertar a porcelana, manda pro protético, jogo, ganho, então, o que que é isso? Transforma esse núcleo metálico em uma coisa, em um núcleo de fibra de vidro, por exemplo, que seria um munhão em resina, transforma ele em, deixa ele branquinho, e aí você vai facilitar a sua vida, tá bom? E a vida do paciente, que não vai ter que ficar, e a vida do protético, que não vai ter que ficar aprovando toda hora, e outra coisa que eu comprei, foi essa resina, não, desculpa, eu tinha falado errado, esse que é o opacificador, Beautiful Opeaker, ele é, compra o LO, tem o outro lá, o LO é o mais branco, tem o outro lá, que ele é mais, vocês viram nos stories, é só ir pra trás, ele é mais assim, isentado, na minha opinião, perde um pouco a função, é, ah professora, mas e se ficar branco demais, com esse opacificador, aí você vem com, aí sim, um corante ocre, você vem com o corante ocre, por cima, e você deixa da cor que você quiser, colocando mais corante, menos corante, professora, qual cor é a ideal? É a do dente vizinho, veja o dente vizinho, o preparado já, se você tiver um preparo, veja lá e, e pinta, tá bom? E comprei também essa resina, a Shofu, ela agora, tá com uma tecnologia, que é exclusiva, isso não é propaganda, isso é propaganda, mas isso não é, não é, isso é uma, isso é, tem estudos, eu vou mostrar os estudos pra vocês, porque ela é bioativa, eu não vou falar sobre isso agora, senão eu vou perder muito tempo, então, além de ser uma resina muito estética, e fácil de trabalhar, ela também é uma resina, que tem essa tecnologia, que as outras resinas não tem, e eu vou testar também, vou, a gente vai conversar aqui, se não for boa, eu vou falar, assim como, por exemplo, a Ultradente, a Ultradente tem materiais, que eu não gosto muito, embora seja, uma empresa parceira minha, o que eu amo da Ultradente, eu amo o Futar, que é um registro de mordida excelente, e eu amo, é, os fios afastadores, não tem outro no mercado, que você, que possa se comparar, né, e também, eu gosto muito das resinas, as resinas, eu acho que estão com uma qualidade muito boa, faço muitos casos, com a resina deles, então, é, mas tem alguns produtos, que eu não gosto, FGM também, eu acho excelente, por exemplo, gosto muito dos clareadores, eu gosto muito, até daquelas, da resina Vitra, a resina Vitra, gente, é uma resina também muito boa, que tem uma tecnologia, que eu também vou falar depois, para não perder tempo aqui, não é perder tempo, né gente, mas para não, não fugir do tema, e aí, eu vou, eu vou mostrar, é, tudo isso para vocês depois, tá bom? Porque agora, eu já quero entrar no tema mesmo, eu já estou com quantos minutos de live, eu já estou com 20 minutos de live, falando desse hóspede, dos materiais que eu comprei lá, né, que é muito bom também, então, vamos falar de clareamento, vamos falar agora, sobre os pacientes, que fazem clareamento, e não dá resultado, primeira coisa, que você tem que saber, você precisa saber o seguinte, diga para o paciente, que a chance dele, de ter bons resultados, é muito limitada, é muito baixa, ou é nula, na primeira consulta, professora, mas como é que eu vou dizer, se não dá para saber, vou contar para vocês, o que mudou de clareamento, de 2008 para cá, muita coisa, peraí, deixa eu beber uma água aqui, que eu estou falando demais, estou na casa da minha amiga, que tem água lá na minha casa, quando eu faço no consultório, eu nunca tenho água para mim, eu esqueço de pegar, então, diga para o paciente, que ele tem, uma probabilidade, de não dar resultado no clareamento, como é que eu vou saber isso, antes, lá em 2008, quando eu formei, até alguns anos, até pouco tempo atrás, relativamente, até alguns poucos anos atrás, eu dizia para o clareamento, para o paciente o seguinte, paciente, o clareamento, é um procedimento, não predizível, o que significa isso, significa que, eu não posso prever, se o resultado do clareamento, vai ser bom, ou se o resultado, vai ser ruim, e eu só vou saber, se na hora que eu testar, então, saiba, que você vai estar pagando, fazendo investimento, se não estiver fazendo investimento, for na faculdade, por exemplo, não vai estar pagando, não, mas saiba que você vai estar disponibilizando, seu tempo, você vai estar, enfim, sem garantia nenhuma, de que seus dentes vão clarear, porém, a maioria clareia, a gente tem as outras formas, de dizer para o paciente, de não falar assim, tanto eu não vou fazer, né, mas, é claro que a maioria clareia, e que é um procedimento, que vale a pena sim, mas que ele está pagando, pela chance, de saber, se vai, porque senão, pode, por que que eu estou falando isso para vocês, porque, ele pode falar assim, doutor, eu fiz o clareamento, não funcionou, então, eu quero meu dinheiro de volta, não, ele, como ele já sabia disso antes, né, então, essa era a conversa que eu tinha com o paciente antes, falava isso para ele, agora, o que que eu quero, o que que mudou, de lá para cá, o que mudou de lá para cá, era que a gente achava, que, o clareamento, ele ia clarear, até chegar, no ponto de saturação, que era individual para cada pessoa, e que não dava para saber, que dava para ter uma ideia, por exemplo, é um paciente com mancha de tetraciclina, talvez seja muito difícil conseguir o clareamento, ou que demore muito mais tempo, isso a gente já sabia, mas parava por aí, aí, hoje, isso continua sendo verdade, tudo isso que eu falei, mas hoje a gente tem coisas adicionais, para a gente prever isso, e aí, eu coloquei aquelas duas fotos, daqueles pacientes, e falei assim, você acha que esse clareamento vai funcionar? você acha que esse vai funcionar? Um funcionaria, um já dava para saber que ia funcionar, e o outro dava para saber que não ia funcionar, e a maioria errou, inclusive, o que não ia funcionar, a maioria colocou, não, vai sim, vai ficar bom, que era do paciente que não tinha restauração no central, eram dois pacientes, um tinha restauração no central, o outro não, o paciente que não tinha restauração no central, e não é por isso, lógico, é evidente que não é por isso, mas aquele paciente lá, ele tinha, zero, não zero não, mas ele tinha 10% de chance de ter um bom resultado no clareamento, e agora que vem para vocês, a primeira informação importante, na hora de avaliar o paciente, paciente, que não tem esmalte, ou, que tem um esmalte muito fino, tem pouquíssima chance, de clarear, por quê? O clareamento, ele age, principalmente, em esmalte, é o esmalte que é mais claro, e a dentina que é mais escura, então, como é que eu vou conseguir clarear aquele dente, se ele, peraí só um pouquinho, gente, minha amiga vai passar aqui, pronto, passou, ela vai ficar famosa, ela é mais famosa do que eu, que ela também tem um canal no, no, também tem um Instagram, depois eu vou até recomendar ela, para vocês, já recomendei, mas vou recomendar de novo, então, como é que eu vou saber, por que que eu, por que que eu sabia, que aquele paciente não ia clarear, porque o esmalte dele era muito fino, por que que o esmalte dele era fino, por que que o esmalte de algum paciente, fica fino, e aí dificulta o clareamento, vários fatores, um, erosão química, erosão ácida, paciente que toma muita coisa ácida, ele perde mineral, lógico que ele vai perder primeiro o esmalte, porque o esmalte é o que está mais superficial, e aí vai sobrar o que? a dentina, e uma camada fina de esmalte, normalmente, porque, eu estou falando isso da camada fina, porque, lógico que se um paciente tem dentina exposta, a gente vai, é, restaurar primeiro essa região, para depois, a gente fazer, o clareamento, né, até pela sensibilidade, pela permeabilidade da dentina, que é muito maior, né, e o risco de dano à polpa, ao tecido pulpar ali, que está embaixo da dentina, mas, se a gente, é, consegue observar, que aquele esmalte está muito fino, a gente já, né, quais são as, desculpa gente, eu me confundi, eu ia falar o seguinte, quais são as formas, da gente saber, por que que é, que um paciente, fica com o, com o esmalte fino, eu já falei para vocês, uma possibilidade, que é a erosão, a outra possibilidade é a abrasão, aquele paciente que escova muito forte, que, que escova com carvão, e tudo, ele vai afinando o esmalte dele, e depois, o esmalte, o dente fica mais amarelo, por que que fica mais amarelo, porque vai aparecendo a dentina, que é mais escura, e ele fica resistente ao clareamento, porque ele não tem esmalte mais, onde vai dar o efeito ótico, do clareamento, então, é, esse paciente é um paciente, que a gente tem que avisar isso para ele, perguntar, você quer mesmo tentar, você quer mesmo pagar pelo teste, que às vezes ele vai falar, qual a outra opção que eu tenho, então, facetas, ou ficar do jeito que está, da cor que está, que às vezes nem está escuro, o dente do paciente, né, às vezes é uma outra, o paciente vem com uma expectativa, que nem sempre, é o que ele realmente precisa, ele fala assim, ah, eu quero fazer um clareamento, mas quando você olha, o dente já é branco, aí, na verdade, ele quer melhorar o sorriso, mas às vezes é uma restauração, é aumentar os centrais, é uma, uma, translucidez que ele não tem, na incisal, então, são coisas que você vai conseguir melhorar o sorriso dele, sem clareamento, e ele vai ficar no final super satisfeito, então, é, veja que é isso que, que, que eu estou dizendo, agora, aquele paciente lá, aquele paciente, eu vou contar para vocês a história triste dele, porque que o esmalte dele é daquele jeito, e, não é só ele não, são muitos pacientes que a gente vê no dia a dia, que são assim, é remoção de cimento, que foi usado para colar o bracket no dente, então, ele falou, ele contou para mim, que foi uma auxiliar que removeu, não estou dizendo se isso é certo ou se é errado, não sou nem ortodontista, para poder, nem estudo isso, mas foi uma auxiliar que, que, que removeu, e ele falou assim, que removeu com muita, muita, muito rápido, falou assim, que foi um atendimento que ele não gostou, que ele, lembra, ele lembra, foi traumático ali, ela removendo com broca e tudo, e, como é que a gente consegue remover, então, e aí, ele perdeu o esmalte, ele tem, depois eu vou mostrar as fotos ampliadas aqui nos stories, depois eu vou colocar essas fotos, e vocês vão ver o tanto que esse paciente perdeu de esmalte, e vocês vão ver, inclusive, que, às vezes, até a cervical, que era para ser mais escura, está mais clara do que o terço médio, porque é no terço médio que o esmalte foi totalmente removido, ou quase totalmente removido, e que a gente vê a dentina ali, né, Pascal Magne fala, no livro dele, no livro clássico dele, aquele de restaurações adesivas, né, em porcelana, ele fala que, o fato de você restabelecer, o esmalte perdido, com uma faceta de porcelana, ou, ele fala de porcelana, né, o fato de você restabelecer aquilo, não é importante só para a estética do paciente, embora seja fundamental para a estética, mas é importante também para a resistência mecânica do dente, e aí ele faz lá testes mecânicos da resistência à fratura do dente, mostrando que aquela vestibula, o esmalte na vestibular é muito importante para manter essa, manter a estrutura, né, do dente. Então, é, então, essa é uma coisa que a gente tem que avaliar. O paciente tem esmalte fino porque é idoso, porque ficou muitos anos sem, muitos anos usando aqueles dentes, e eles, obviamente, vão sofrendo a ação do tempo. Então, cuidado, pode ser que clareamento não, não, não dê certo. Ou, o paciente, ele tem esmalte fino por abrasão, também, cuidado, avise o paciente antes. São formas de evitar, o que eu estou dizendo para vocês, que é o quê? Formas de evitar o paciente voltar e falar assim, doutora, o clareamento não fez efeito nenhum, e você evitar, ele só vai falar para ele, falar, é realmente, eu havia previsto, a gente até conversou, sobre essa possibilidade. Na verdade, ele não vai nem reclamar, porque ele já sabe, né? Aquele paciente lá, fez clareamento? Não, por quê? Porque ele está na ortodontia. Depois da ortodontia, ele pode optar por tentar? Pode, pode optar por tentar, mal vai fazer? Não, mas ele pode, ele está ciente, da pequena chance de resultado que ele tem. Então, dentes envelhecidos, pacientes idosos, dentes com envelhecimento precoce, por causa de bebidas ácidas, por causa de abrasão, por causa de escovar com carvão ativado, por causa de hiatrogenias, como foi o caso do, da remoção dos brackets e do esmalte ali também, de brinde, né? Para o paciente. Então, esses pacientes, com dentes envelhecidos e com envelhecimento precoce, tem menos chance da gente conseguir um clareamento ideal. Professor, então, se o paciente ligar lá no consultório e falar assim, ah, minha avó tem 80 anos e ela quer fazer um clareamento, é, eu vou falar assim, não, eu já, nem precisa marcar, porque eu não faço de idoso. Não, gente, não é isso. Tem idoso que tem um esmalte espesso e se o idoso tem um esmalte espesso e um dente amarelado, a chance dele ficar com clareamento bom é enorme. Mas eu fiz a clareamento em 80, com paciente de 80 anos, vocês, tem que ver as pacientes de 80, de 90 anos, que eu tenho no consultório. 90 não, porque a de 90, eu tenho uma de 94 anos e ela tá bem debilitada já, dona Maria, portuguesa ela. e, mas tem pacientes que tem ainda, é, ainda vai, ainda, sabe, quer aparecer bonita nas fotos, às vezes no aniversário de 80 anos, quem é a gente pra falar? Ah, não, idoso não deve fazer clareamento. Então, avalie isso. E tem pacientes com envelhecimento precoce dos dentes, por causa de bruxismo, por causa de uma série de coisas, tá bom? É, de coisas que eu já falei aqui. Então, esse é um ponto. Outro ponto que a gente tem que avaliar também, pacientes, que, essa é comum, viu gente, essa é clássica. Pacientes que chegam no seu consultório e que vão falar assim, é, doutora, eu já, eu quero fazer um clareamento, que eu acho que eu, eu já fiz um clareamento, mas acho que meus dentes amarelaram, e agora eu quero fazer de novo. Gente, o paciente já fez o clareamento, aí você pergunta, como é que foi esse clareamento? Ele fala assim, não, eu fiz uma vez só, lá no dentista, lá no consultório do dentista. Se fez uma vez só, a gente sabe hoje que clareamento de consultório é quase que contraindicado, não se deve fazer mais. Mas hoje a gente usa produtos de baixa concentração por longo período. Já tem live de clareamento, vocês já, já, vocês podem ver de novo, porque eu falo sobre isso, sobre o gel, que é o ideal, que eu uso na maioria das vezes, carbamida 10%, por 4 horas, né, por 3 semanas. Esse é um protocolo que eu uso bastante no consultório e que dá bons resultados. Ah, um paciente resistente ao clareamento, manchamento de tetraciclina, tem estudos, até do perdigão, estudos não, casos clínicos de 6 meses de uso do clareamento, supervisionado, obviamente, para conseguir um clareamento efetivo. Lógico que não é um clareamento como é de um dente que não tem esse manchamento pela tetraciclina, mais resultados expressivos, né? Então, foi até no CIOSP que eu vi uma palestra dele no ano passado aqui, promovida pela FGM. Eu até fiquei mal acostumada, perguntei se ia ter esse ano, mas não teve nada não para nós. Então, esses pacientes, a gente, que já fizeram clareamento, e você pergunta para ele, não, tá bom, eu me perdi aqui no que eu estava falando, você perguntou para ele, você fez clareamento? Já fez clareamento já. E como é que foi o clareamento? Não, só fui uma vez no consultório, fiquei uma hora lá. Gente, isso não foi clareamento, então tem, não fez o clareamento correto. Então, faça o clareamento, esse paciente tem esmalte? Faça o clareamento desse paciente, faça o clareamento dele dentro do protocolo correto, e ele tem sim chance de, de ter um clareamento bom. Agora, fiz sim, era uma moldeira que eu levava para casa, e eu dormia com ela, e eu fiz durante um mês. Gente, esse clareamento, esse paciente, ele já chegou no ponto de saturação dele, então, muito cuidado de você fazer o clareamento novamente, e o paciente fatalmente não vai ter resultado. Ah, professora, mas eu faço no meu consultório, e dá resultado sim. Então, eu vou te falar o que que é. Dá resultado, porque você desidrata o dente do paciente, ele tem aquela sensação do dente mais claro, mas efetivamente, delta E, né, que é a medida do, a diferença de cor, não teve provavelmente, porque ele já tinha atingido o ponto de saturação dele. Então, o retoque do clareamento é uma coisa muito complicada, mas e se o paciente, muito complicado assim, muitas vezes sobreindicado, indicado sem necessidade, mas então, se o paciente realmente, ele trouxe uma foto, professora, estava branquinho o dente dele depois do clareamento, e agora está amarelo, faça um polimento, faça uma profilaxia bem feita, provavelmente isso é um manchamento extrínseco, removido com profilaxia, tá bom? Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, sobre isso ainda, sobre profilaxia e clareamento. Muitas vezes, o paciente tem essa recidiva, como eu estou falando para vocês, por pigmentação extrínseca, mas muitas vezes é porque, pelo envelhecimento do dente, lógico que isso não vai acontecer em dois meses, três meses, seis meses, tem paciente que volta de seis em seis meses, querendo fazer clareamento, e aí eu explico, né, essa abordagem aqui, que eu estou falando com vocês, mas, imagine um paciente como esse, que eu estou falando para vocês, e que dez anos depois ele volta, acha que meu dente escureceu, veja se o esmalte desse, se ele também não perdeu o esmalte, se era um paciente que já tinha, às vezes, um esmalte pequeno, perdeu muito o volume de esmalte, você vai fazer clareamento, ele é um paciente do esmalte fino, também não vai clarear, certo? Então, tudo isso é muito importante para vocês saberem. E, deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa aqui por último, já falei o protocolo que eu uso, eu sei que é o que vocês mais gostam de saber, então eu vou falar novamente, carbamida, dez por cento, quatro horas, professora, e se o paciente dormir e ficar até outro dia, não tem problema, pode dormir, se ele conseguir dormir, é que tem pacientes que não conseguem dormir a noite inteira com a moldeira, então, dá um jeitinho de ficar duas horas por dia, às vezes quatro horas, os estudos não são claros em relação a um protocolo de clareamento ideal, não são, pode procurar lá no PubMed, não tem, então, eu adotei esse protocolo depois de tudo que eu já li. Então, é carbamida, dez por cento, e, durante três semanas, mais ou menos quatro horas por dia, esse é o meu protocolo inicial, que geralmente dá certo para a grande maioria dos pacientes que tem chance de ter um bom clareamento, né, e, o que mais que eu ia falar, desse protocolo, ah, sim, e qual clareador que você usa, todo mundo quer saber, qual é o clareador que você usa, é, é, para eu saber se tem mais resultado ou não. Olha, você usando carbamida, dez por cento, de uma empresa séria, que vai ter um pH, é, que não seja ácido, né, vai ter um pH neutro, ele vai agir bem. O que que eu vou pedir para vocês evitarem? Marcas desconhecidas, nenhuma marca informa o pH, se o pH tiver ácido, o, o, o clareamento, o mecanismo de clareamento não é completo, né, então, é, e eles não informam o pH na bula, deveria informar, então, veja, as marcas mais, mais reconhecidas, mais, né, que tem, a Patrícia Pereira fala assim, que produtos odontológicos tem que ter pedigree, e é verdade isso, é, porque a gente não tem acesso a todas as informações, por exemplo, o pH deveria estar na bula e não tá, né, então, veja isso, escolha um gel de clareamento que não escorra muito, ele tem que ter uma certa viscosidade, certo, e procure usar carbamida, mesmo que, ah, mas eu quero usar mais forte, a gente sabe que mais forte, não necessário, vou falar do opalescente já já, Kaline, a gente sabe que pelo, o paciente, é, ter mais, o que eu tava falando? Esqueci, gente, tô velha, é, se alguém puder me lembrar aí, o que eu tava falando, a Kaline, a da Ultradente, né, ele não vai ter uma, 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 uma adaptação nos dentes como uma moldeira, que é que eu fui no Brides, lá no, no, no ano passado, um evento da Ultradente, que é que, então, vou falar o seguinte, ah, vou falar sobre os clareadores, agora já das marcas, Ultradente, marca excelente, por quê? Tem uma viscosidade ideal, use carbamida da Ultradente, pra usar em casa, agora de preferência com moldeira, na palestra que eu fui, da própria Ultradente, o palestrante que tava, o professor que tava dando, explicando, ele falou que usa, da seguinte forma, esse opalescente igual aí, depois da raspagem, profilaxia, de seis em seis meses, ele coloca, pro paciente ficar na sala de espera, trinta minutos, porque ele, segundo ele, ele dá uma iluminada no sorriso, porque também é um agente que vai ajudar na, na gengiva também, né, na, na microbiota ali, do periodonto, e tudo, eu não faço isso não, lá no consultório não, e não indica esse opalescente também, pra nenhum paciente não, mas às vezes é um paciente que não vai dar tempo, de você fazer as moldeiras, por algum motivo, ou que você não consegue moldar, enfim, não é, não é um clareador ruim, é um clareador bom, mas a preferência, ele não é o ideal, fora que eu acho que ele é mais caro ainda também, então o ideal é que você use sim o opalescente, que é excelente, ó, minha preferência, que eu, uma, um dos que eu gosto muito, opalescente com sabor, não sei se é de menta, de melão, é, da, da, de carbamida 10%, eu compro muito esse, outros que eu gosto muito, também tem um custo-benefício muito legal, da FGM, também são produtos bons, mas não os de consultório, de consultório nem da FGM, nem da Ultradente, eu não gosto de clareamento de consultório, tá, por quê? Porque é peróxido, primeiro, peróxido de hidrogênio, nem do clareamento caseiro, com peróxido de hidrogênio, é, na, na composição não, como princípio ativo, o princípio ativo, tem que ser carbamida, pra você ter um resultado melhor, e eu vou explicar pra vocês o porquê, a carbamida, ela, demora mais pra agir, então dá tempo do produto ter contato com o dente, e clarear, o peróxido de hidrogênio, ele é liberado muito rápido, se ele é liberado muito rápido, é como se não desse o tempo, eu vou falando assim, bem simples, como se não desse o tempo, bem simples também, porque o mecanismo não tá muito bem estabelecido, não, se você procurar no PubMed, nos artigos lá, você vai encontrar vários artigos, falando que, o mecanismo de ação do clareamento, não está, completamente elucidado ainda, embora tenha umas explicações bem, umas teorias muito, inclusive eu já falei delas em outras lives, né, mas não use o hidrogênio, por que que não é pra usar o hidrogênio? Porque ele entra muito rápido, não clareia, e chega direto aonde? Na polpa, onde vai dar mais sensibilidade, pior ainda, hidrogênio, de alta concentração, e, professora, tem menos de um ano, você falou que usava, usava, mas eu estudei, agora eu mudei, e que que eu tô vendo? Que, a, os resultados são tão bons quanto, menos sensibilidade, pro paciente, mais conforto, e mais segurança, pra gente, não queima gengiva, é outra vida, então eu tenho feito assim, tá bom? Às vezes uso 16% também, porque a gente ainda fica com aquela pulga atrás da orelha, querendo usar um pouquinho mais, mais forte, né, mais concentrado, mesmo sabendo que os resultados finais, vão ser compatíveis, né, ou seja, o grau de brancura do dente, que nós vamos achar lá no final, vai ser o mesmo, usando 10% ou 16%, mas às vezes, como eu disse, eu já expliquei pra vocês, né, e aí, ai, tem um tempo ainda, e aí, gente, tô olhando o relógio ali, tá, é, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, sobre clareamento, evitar, né, esses aí que eu falei pra vocês, e, é isso, e cuidado com o clareamento, cuidado com aquele paciente que chega pra vocês, com uma camada, o biofilme, biofilme sobre o dente, uma camada extrínseca, o biofilme manchado, o biofilme, é, escurecido, por pigmentos da alimentação, você vai fazer o clareamento, o clareamento não vai agir nesse biofilme, vai agir, ele entra, né, dentro da estrutura do dente, então, cuidado com esse paciente, que ele devia fazer uma limpeza, e você tá fazendo clareamento, limpeza, profilaxia, os periodontizadores, limpeza é lixeiro, né, eles falam isso, mas eu falo limpeza, não vejo que problema, é, Gabi, você fez em você caseiro com 20%, pois é, eu já dei muito carbamida 22% para os pacientes também, mas, a gente vai evoluindo, e outra coisa, a gente não sabia, né, porque a gente não tinha estudado, é porque a informação não estava clara, né, é, o que tinha de disponível na literatura, então, por exemplo, tem, eu tenho 10 anos de formada, tem casos de 9 anos atrás, que hoje eu faria diferente, e ainda bem, porque se eu estivesse fazendo daquele tempo, daquele mesmo jeito lá, né, aí, isso que não é certo, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês hoje, tá bom, essa live depois vai lá para o YouTube, vocês estão vendo que a gente está tentando fazer sempre, os resumos da live, né, acho que, meu marido é que sabe bem, eu não sei muito bem o que vai para vocês, o que não vai, mas, vou me informar melhor, para depois poder dar essa informação, melhor, mas eu sei que vocês têm, vocês vão ter foto agora, e uma explicação que eu vou colocar nos stories, vão ter foto aqui dos materiais que eu comprei, e, gosto muito de fazer essa live, gosto muito de estar com vocês aqui, fico muito satisfeita, que vocês estejam investindo esse tempo precioso de vocês, né, que vocês estejam investindo esse tempo na formação de vocês, e principalmente que vocês estão dando essa confiança para mim, para eu informar vocês, vocês podem ter certeza que eu estou buscando informação nas fontes mais confiáveis possível, porque eu tenho um compromisso com a formação de vocês, tá bom? Alda, ainda bem que você perguntou isso, Alda perguntou assim, então para resumir meu entendimento, o de consultório, qual é o melhor? Alda, o melhor é você não fazer de consultório, porque de consultório é peróxido de hidrogênio, né, peróxido de hidrogênio entra rápido, não clareia tão bem, e, agride a polpa, então, se você vai conseguir o mesmo resultado com o de casa, com o caseiro, baixa concentração e longa duração, por que você vai fazer o de consultório? Entendeu? Ah, professora, mas os pacientes gostam do de consultório, porque eles acham que vê o resultado na hora, é desidratação, é porque perde água, aí perdendo água, parece mais branco, mas depois, 48 horas depois, 24 horas depois, vai reidratar com a saliva, e aí amarelou de novo, por isso que os pacientes ficam, existe gente, existe, eu vou tentar colocar um artigo aqui para vocês também, existe um artigo falando sobre o vício em clareamento, as pessoas que estão viciadas em clareamento, que ficam, assim como não tem viciado em cirurgia plástica, tem os viciados em clareamento também, agora tem essa novidade aí para a gente, entendeu Alda? Então, evite fazer o de consultório daqui a pouco, outra coisa, isso não é, vou falar aqui para vocês baixem, porque eu tenho certeza que vocês já sabem disso, se não é para vocês fazerem o de consultório, muito menos o de consultório a laser, que laser não serve para nada, então, não vamos passar essa vergonha, de colocar lá no, não era, quem já postou não era vergonha, porque não sabia, agora, agora que você já sabe, não passa essa vergonha, de colocar o paciente lá, fazendo clareamento de consultório, e a laser, porque de consultório, às vezes eu ainda faço, quando é um paciente, por exemplo, que ele precisa de um resultado mais rápido, ou é um paciente que insiste, que quer, qual o problema? Vai fazer mal para o paciente? Não, não vai, o que não pode é, eu induzir o paciente, a fazer clareamento, de consultório, isso que não pode acontecer, porque eu sei, que ele não vai ter vantagem nenhuma com isso, ele vai ter mais desvantagem, que está rindo, não é carinho que eu estou falando, para não passar vergonha, outro dia, a Flávia, eu acho o nome dela, é uma menina, muito gente boa, uma aluna minha, muito gente boa, ela está morando na Bahia agora, aí ela estava dando uma explicação, falando no Instagram, alguma coisa, eu curti, porque ela falou muito legal, aí ela falou assim, ai professora, que vergonha, você está vendo meus vídeos, e se eu falar alguma coisa errada, você pode puxar minha orelha, eu falei, de forma alguma, vocês tem que, nós temos, nós dentistas, a gente tem que entrar, na rede social, e melhor ainda, porque você vai falar de conteúdo, você vai estudar, e aí você vai ter que estudar, você não vai falar qualquer coisa, então eu quero vocês, é no Instagram mesmo, fazendo publicidade, da clínica de vocês, publicidade séria, dando conteúdo, para a população, para as pessoas, para os pacientes de vocês, ensinando, por exemplo, que não pode, chupar um limão, chupar um laranja, e escovar os dentes imediatamente, explicando que não pode, dormir sem escovar a dente, explicando que, você tem uma restauração, que quebra toda hora, e se não está certo, tem que ver a oclusão, tem que ver, às vezes, o material que está sendo feito, eu quero vocês, cada dia, cada semana, de 15 em 15 dias, fazendo uma postagem, educativa, sabe, para o paciente de vocês, eu vou achar, vou ficar orgulhosa, não vou criticar não, tá bom, não quero que vocês pensem assim, vou passar vergonha, professora vai rir de mim, não vou rir não, só se for muito feio, eu vou rir, brincadeira gente, ó, eu já estou tentando encerrar essa live, tem um tempão, mas eu gosto tanto disso aqui, que eu estou, e hoje eu não tenho paciente mesmo, porque eu estou no congresso, estou aqui, livre, leve e solta, sem filho, sem marido, estou morrendo de saudade deles, mas, mas também é bom, às vezes, é tão cansativa a rotina, quem é mãe sabe, meus amores, muito obrigada pela companhia, agora eu vou encerrar mesmo, porque se eu não encerrar, daqui a pouco o Instagram vai encerrar por mim, né, e, como eu sempre peço para vocês, dá um print, posta, fala, é, live da professora Thalita, muito boa, escreve o que vocês aprenderam, eu sempre, sempre, quero divulgar, isso que eu faço, eu acho que do mesmo jeito que vocês têm acesso, mais dentistas, é, vão, devem ter acesso, e vamos ter um pensamento, pensamento de, uma minha amiga que me ensinou isso hoje, minha amiga que é coach, que passou aqui atrás, a gente tem que ter um pensamento de abundância, a gente não tem que ter um pensamento de escassez, de assim, ah, só eu vou saber essa informação, eu não vou, não, a gente tem que, quanto mais dentista souber, melhor nossa odontologia vai ficar, mais pacientes vão chegar para você, mais dinheiro a gente vai ganhar, que no final é isso que a gente quer, né, não? Então, gente, um abraço, e tchau!